Cadê a tampa? Aô! Mostrade do canal Tudo Sobre Doma! Como é que você está? Firme no boi! No vídeo de hoje, beleza? Vocês vão aprender como ensinar o seu boi a comer ração, beleza? Vamos falar pra vocês o método mais fácil, certo? De ensinar seu boi a comer ração. Pra quem é novo em nosso canal no YouTube, beleza? Eu me chamo Danilo, sou dono desse canal. Se você é novo, já vai logo se inscrevendo, deixando o seu like e ativa o sino para não perder as notificações, beleza? E quem não segue nossa página no Instagram, vai aparecer aí embaixo agora, arroba Tudo Sobre Doma, tudo junto, beleza? Já vai seguindo nossa página lá. E hoje, estamos aí no leiteiro, certo? Olha aí, estamos no leiteiro aí. Vamos fechar a zaca aí, certo? Vamos tratar da zaca de ração, a mesma ração que nós trata o boi, certo? Vamos embora. Qual que é pra ir, pai? Reparte ela, aí, vai. Qual mais? Essa aqui? Essa chifruda. Chifruda tá mojando, tá? Essa aqui também? Não, fazenda. Fazenda. A fazenda. Qual mais? Aí, galera, vamos apartando aqui a zaca, certo? Pra iniciar o tra. Tudo? Então tá. E essa que tá aqui dentro, tem alguma? As duas. Vamos, vamos, vamos. Vem, 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 ah, vai não. Aí, galera, o leiteiro vai encher o latão aí, o bato, tinha que encostar o carrinho aqui. Pra nós vai ensinar um jeito, certo? A melhor ração que você tá dando pro seu gado aí e pro seu boi. É, eu vou ter que ajudar o leiteiro. Nossa senhora. Pera aí, encosta o carrinho. Vira pra cá. Aí. Encosta o carrinho. Mas é um animal mesmo. Cadê a tampa? Tá aí, vamos. Vai, enche aí. Olha, galera, leiteiro da inteligente. Sozinha, não tirava, não. Olha pra vocês verem, ó, galera. Olha, como é que é, Anderson, 50 litros de água e quantos de ração? É 2 quilos pra cada vaca. 2 quilos pra cada vaca, né? Um de água e um de... É, um desse aqui de água. Um desse de água e... Dois de ração. E dois de ração. Dois de um. Bora. Aí, firmando aí. Olha aí, galera. Água e ração. O melhor jeito de você ensinar seu biseiro a comer ração é desse jeito. Porque ele bebe a água e, né, Anderson? E ele vai comer o sopão. E depois, mais fácil de estar comendo só ração pura. E demora demais também, só a pura. Aham. E tipo assim, o soberano foi assim. Não comia ração, só a ração pura. Aham. Na hora que colocou a água, só fez o sopão e comeu. Por isso que eu falo pra vocês, galera. Esse é o melhor jeito de você estar ensinando o seu biseiro a comer ração. Certo? Fazendo um sopão. Aí. Aham, eu tô mandando abrir isso, hein? E agora? Terceiro. Pronto, galera. Agora, voltar lá e buscar a ração. Aí, galera. Agora vamos levar a ração. Levamos 50 quilos, ou 50 litros de água. E agora vamos levar a ração. Quanto tem aí? Deve ter uns 30? 40. Vai que eu viro no drift ali, rapaz. Quebra-mola. Olha, galera. Esse é o melhor jeito, certo? A hora que nós também tiver, terminar de tratar do gato, ainda vai tratar do violeiro. Mostrar pra vocês. Que funciona mesmo, né, Anderson? Sim. Violeiro prendeu com a raçãozinha, foi? Foi. Eu não queria comer. Aí eu passei na boca dele, ele cheirou, aí ele... Tudo é de jeito, né, Anderson? Moço soberano mesmo, ele não comia, galera. Olha, que ele cheirou, aí ele... Viu que era água, né? Tipo um sopão. Peraí, tio, vou puxar o carrinho, você tira. Dá conta? Não, não. Deixa eu dar um carrinho. Ah, então tá. Deixa eu limpar. Vira o carrinho pra cá. Aí. Olha, galera. Vamos agora colocar a ração pro gado, certo? Dois desse em cada coxa, Anderson? Dois potinhos desse aqui de um litro, né? Em cada coxa desse, certo? E essa é a mesma ração que vocês já ensinar a colocar, a dar pro seu boi, certo? Não pode conter ureia. Esses dias aí, tava perguntando, eu, Anderson, a molecada tava perguntando, é, se é a mesma ração de gado, é, não é? É. E, só que não pode conter ureia. Se conter ureia, não pode misturar água, viu, galera? Não coloca, pelo amor de Deus, morreu um boi, morreu um trem seu, não coloca, não faça isso se a ração sua tiver ureia. Não pode fazer de jeito nenhum. Não pode misturar água com ureia, que é problema, viu? Coloquei dois aqui. Um, dois dá? Dois. Dois. Um. Dois. Dois. É, fi, tem que trabalhar a cabeça, né, galera? Trabalhar só com o corpo, a gente tá lascado. Aí, pronto. Agora, galera, o Anderson vai colocando aí, ó, certo? Olha aí, ó, vai fazendo sopão, né, Anderson? Coloca dois litros de ração e dois litros de água, certo? E vira aí o sopão, certo? Isso aí é pra cada vaca, né, Anderson? Olha pra vocês aí. Mistura, né, Anderson? Dá uma misturada. Essa aí, galera, é a melhor ração que você tá dando pro seu boi, pro seu gado aí, certo? Vai pra vocês verem. Tem que ficar bem moiadinha, né, Anderson? Nessa secura. Aí. Aí agora, galera, a gente vai acabar de encher os coxos, certo? E vai colocar a saca pra comer e gravar pra vocês. Galera, o que a gente vai fazer agora, Anderson? Coloca a saca pra comer. A gente vai botar a saca pra comer, já tudo... Pra vocês verem, ó, os coxos já tá todo cheio, certo? Cada coxo é uma vaca, certo? Olha aí, ó. Cada coxo é uma vaca, né, Anderson? Não, beleza, Anderson? Não, beleza, então. Manda bala aí. Olha aí, galera. Anderson, agora é meter bala aí. Hein, 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 hein. Oi! Oi! Espera aí, Anderson. Essa aqui, vai. Fazenda. Fazenda. Aí, ó, galera. Cada uma vaca no seu coxo. Olha aí, pra vocês verem, ó. Cada vaquinha no seu coxo aí, ó. Né, Anderson? Fica perto que é amarelo lá. Viu? Olha pra vocês verem. Aí, como rapidão, né, Anderson? Com a água, né, facilita demais, né? É, rapidão. Olha, galera. Essa é a melhor ração que você tá dando pro seu boi, ó. Desse jeito aí, ó. Olha aí. Aumenta a produção de leite, né, Anderson? Também. Olha aí, vocês verem. Aí, galera. Dá essa ração pro boi de vocês que eu garanto que ele vai gostar demais. Olha aí, vocês verem. Aí sim, hein, Anderson? Tudo comendo aí. Lá na porta, vai. É mole, gente. Aí, galera. Aí, galera, ó. Agora, certo. Vou pegar aqui. Nós vamos botar a câmera rápida aí pra vocês, certo? Vamos colocar a câmera rápida pra mostrar pra vocês como nós tratamos aqui na cidade. Aqui na fazenda. Beleza? É mole Ah, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto